Olá, bem-vindos ao Educação em Debate, sempre às sextas-feiras no site da Nova Escola e também no nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com.br revistanovaescola. É hora de falar do salário do professor. Na semana passada, no dia 10, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou um reajuste de 7,97% no piso salarial do magistério para os professores da Educação Básica. Esse aumento é calculado com base no reajuste e na arrecadação do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O ajuste foi acima da inflação, mas se a gente continuar nesse ritmo, vai ser muito difícil cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, que prevê a equiparação da renda dos professores de Educação Básica à de outros profissionais com o ensino superior. O repórter Wellington Soares comenta o assunto que você lê em novaescola.org.br.debate O reajuste do piso nacional do magistério é sempre uma questão polêmica. Se nos anos anteriores estados e municípios reclamaram que o aumento havia sido muito grande, nesse ano os trabalhadores estão reclamando que o aumento foi muito menor do que o que havia sido previsto no começo do ano passado. Todo esse problema coloca em discussão o critério que é utilizado para calcular o piso do magistério. Hoje, utilizado apenas a variação do Fundeb, é possível que o reajuste seja muito grande em anos de boa economia e não tão satisfatório em anos de economia ruim. Existe na Câmara dos Deputados duas propostas para alterar esse critério. E a gente destrincha-las um pouco melhor no artigo dessa semana. Para ler, é só entrar na novaescola.org.br.debate Em um ano, o Sistema Único de Saúde de São Paulo aumentou em 55% a compra e a distribuição gratuita da Ritalina, um medicamento conhecido como a droga da obediência. Ele é comumente consumido por meninos na faixa etária dos 12 anos que apresentam sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O professor americano Salman Khan, que ficou conhecido pelas mais de 3 mil aulas que ele postava no YouTube, na Khan Academy, está no Brasil e foi convidado pela presidente Dilma Rousseff para participar de pesquisas pedagógicas por aqui. Todo o acervo de videoaulas do professor americano está sendo traduzido para o português pela Fundação Lehmann e essa internacionalização deve ser acelerada. O objetivo é beneficiar os primeiros anos do ensino fundamental. Na agenda da semana, a dica para quem está em Brasília são os últimos dias para conferir a exposição fotográfica 1968 Tempos incômodos, na Caixa Cultural. Fica em cartaz até o dia 27. As imagens do fotógrafo alemão Michael Rhoetz retratam a Alemanha de 1966 até 1975 e todos os conflitos políticos e históricos do período. Vale conferir. A Caixa Cultural de Brasília fica aberta diariamente das 9 da manhã às 9 da noite. E para os mineiros, a dica é visitar a exposição Cadê a Química no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora Em uma casa com sete ambientes, o visitante pode descobrir como os fenômenos químicos estão presentes nos atos mais simples do nosso dia a dia. Para agendar sua visita, basta entrar no site ufjf.br barra Centro de Ciências. É isso, a gente fica por aqui. Um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem com mais Educação em Debate. E não esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos no YouTube para ter mais informações e ver todo o acervo de vídeos de Nova Escola. Tchau e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.